A polêmica, só falar de coisa boa. Não, vamos falar da polêmica, mas se acalme. Porque antes mesmo da festa acontecer, rolou uma polêmica envolvendo essa festa e duas outras personalidades. A Giovanna Humbank, que você já sabe que é a atriz apresentadora. Mulher do Bruno Gagliasso, ele gato. E esse daqui, que é o diretor do programa. E quer ser como se fosse... José Bonifácio. É, o Boninho. O Boninho. Que também é casado com quem? Com a Ana Furtado. A substituta. Pois é, teve um... Mas eu gosto da Ana Furtado, viu? Eu também gosto. Tudo começou quando surgiram rumores de que Saraline teria pedido para ter uma festa com o tema Realeza Africana. Mas, segundo esses tais rumores, o tema não teria sido aceito pela produção. Aí todo mundo começou a repercutir. Mas por que, minha gente? Mas por que foi aceito? Aí a apresentadora, Giovanna Humbank, ficou chocada ao ver que esses rumores estavam se propagando. De que a produção do BBB, da Globo, teria negado o pedido do tema da festa da Líder, minha gente. Que ela tanto queria, né? Olha aqui! Inclusive, olha aqui o que foi que ela disse. Torcendo muito para que esse... Para que seja só o mal-entendido e a Aline tenha a festa que ela merece. Porque ela é uma rainha. Aí ela até comentou aqui. Alô, Boninho, né? Alô, BBB e TV Globo. Se a escolha de todo mundo foi atendida até então. Por que o tema Realeza Africana escolhido pela Sara como primeira opção não pode? Como assim? Questionando o motivo. Além da publicação da Giovanna Humbank, além disso, é claro, a equipe da própria Sara também comentou sobre a troca de tema. Aí a coisa ficou mais séria, né? Porque eles postaram hoje tem festa da Sarinha, sim, o tema não é o que esperávamos, mas vai ser a cara da Sarinha e ela vai curtir muito sua tão sonhada festa. Aí botou, gente, perdoe a DM, enfim, tenho duas outras para contar. Aí contou que o tema teria sido trocado. Aí todo mundo comentou que a primeira opção dela seria Realeza Africana e a segunda seria Boteco. Aí seria essa tal Boteco que iria ser o tema. Como vocês viram, não foi o que aconteceu, né, gente? Foi, é que, na verdade... Espera aí, não estou entendendo nada. Tá. Olha, ela queria uma festa com o tema... Realeza Africana. Aí disse lá para o Boninho, eu quero isso. Isso. Eles dão várias opções. Então a primeira opção dela era a Realeza Africana. E a segunda opção era a Boteco. Pronto. Aí como disse, nas redes sociais, que o Boninho não aceitou esse tema. Mas o tema foi qual? Foi Realeza, no final das contas. E esse podcast? Mas começaram a propagar. Você sabe que fake news... Criaram essa mentira dizendo que o Boninho não queria. Então é isso. Exatamente, é isso. Minha gente, pelo amor de Deus. E o próprio Boninho teve que ir a público e falar nas redes sociais. Rebatendo a crítica também da Giovanna Eubank sobre a tal festa. Acompanhe. aqui chegando para ouvir baboseira. Eu li aí hoje, não vem me buscar aqui. A Giovanna Eubank está preocupada e criticando a decisão da TV Globo de não fazer uma festa para a Sara. Bom, então. Quem deu a notícia é fake. Não tem a mínima ideia o que a gente está produzindo, o que a gente deixa de produzir. E eu não vou chegar e discutir alguma coisa, mas, gente, na boa, vamos relaxar, vamos se divertir. O Big Brother é para isso. E a gente tem que entender que 90% do que tem aí de algumas informações do Big Brother são fake. Fake news. Então, cai na real. Jô, se liga. Beijinho, meu amor. Eita, foi rochado duas vezes. Jô, se liga, meu amor. Se liga, meu amor. E ainda no textinho lá da mensagem que ele publicou esse vídeo, ele disse assim, me liga qualquer coisa. Se tiver algum problema, tu me liga. Aí, depois dessa resposta fiada de Boninho, Giovanna não ficou calada, porque olha só o que ela disse. O Boninho falou que foi mal entendido, galera. E da próxima vez, ele falou para eu ligar direto para ele. Que chique. Mas ela deixou aqui uma ironia. Quero ver ele atender. Eita. Insinuando que ele não atende os telefones. Insinuando que... Fala uma coisa na internet. Que não ia resolver. É, fala uma coisa na internet e não faz outra. Eita, eu gostei, viu? Mas foi isso. Teve a festa, mas teve a ironia, teve a polêmica. As de gostadíssimas de fofocar as polêmicas. É.